Isso, você quer testar, só para a gente apaga? Está bom, força, força, sim. Prontos, já? Gostaria de passar o meu testemunho, não só pessoal, mas institucional, e antes de mais, agradecer muito mesmo, porque em Moçambique nós estávamos há pelo menos um ano a ensaiar, a planificar a criação do meu processório, não só para a Universidade Eduardo Mondiano, mas para todas as instituições de Moçambique. E não é que de repente, nada mais que de repente, aparece-nos o Eloy, mas não só o Eloy, mas, portanto, a Universidade em peso e com uma experiência que nós precisávamos há bastante tempo em Moçambique. Lembro-me da parceria com a Aissa, a parceria também, por outro lado, tínhamos até recursos para desenvolver este repositório, mas nós não tínhamos absolutamente experiência nenhuma. Então, quando nos aparece esta possibilidade da Universidade do Ninho, através do Eloy, auxiliar-nos nos caminhos, nos passos, portanto, desde a concepção, o nascimento, a puberdade deste repositório, sinceramente, foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido com o repositório, saber que agora já estamos na casa de pelo menos 300, a última estatística que nós vimos, já estávamos há 300 mil acessos em toda a parte do mundo, portanto, se não tivesse tido este apoio, não teríamos chegado, portanto, aonde nós chegamos hoje, mesmo com a diferença que nós temos. Então, muitos parabéns e espero que tenhamos mais 10 anos a isto, a vir agora que os cabelos brancos de Eloy estão, que os cabelos estão cada vez mais brancos de Eloy, espero que tenham mais 10 anos para que muitos outros repositórios também tenham o mesmo caminho e acesso aberto, acesso livre ao conhecimento atinja globalmente o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Manoel. Muito obrigado.